Dia 3 de julho, dia mundial do rock, então estamos aqui de metálica para falar de uma fragrância de uma cidade que é pauleira Dublin, da Terra Cosmetics, que se inspira no One Million Privé, o One Million queridinho da galera Vamos rodar a vinheta e bora para o vídeo Dublin, sabe o que tem em Dublin, que é a capital da Irlanda? Tem muito uísque, bourbon, bebidas alcoólicas O pessoal fala que lá eles bebem pra caramba, é uma cidade que oferece uma enorme gama de opções para a vida noturna Ainda mais agora, depois, que a pandemia lá pelo menos deu uma relaxada Aqui no Brasil não deu, mas a galera está saindo aqui, aqui no barzinho da rua, parece Dublin Tem festa todo dia, antes da pandemia não tinha, agora tem, o pessoal não gosta Ai, vou sair, pelo amor de Deus Dublin se inspira no One Million Privé, uma das fragrâncias mais gostosas que temos disponíveis por aí Se você é um cara que gosta de uma canela, mais especificamente aquela balinha de canela redondinha Que a sua avó com certeza já te deu quando você era criança e que você engoliu e engasgou e ficou todo mundo desesperado Porque aquilo ali é um perigo, perigo Aquilo ali é letal, uma bala redonda, assim Já era e foi Muita gente torce o nariz pra aquela balinha porque ela tem um gosto bem ardido Coisa tudo bem a boca, assim como é de fato a canela E ela é também bem doce O Dublin tem um cheiro que lembra o sabor daquela balinha Mas não chega a ser uma fragrância gourmand É um perfume que tem aquela ardência da canela, uma canela bem porreta E vem acompanhado com vários outros acordes, vários outros cheiros juntos Mas que são totalmente ofuscados pela potência dessa canela Que apesar de ser bem predominante, bem forte, bem marcante e bem ardido É muito, muito agradável, especialmente na secagem É um perfume que a saída pode até afugentar um pouquinho Mas na secagem fica O One Million Privé é uma versão mais madura do One Million Inclusive, vale uma ressalva aqui Eu não gosto do One Million Não consigo entender o que a galera gosta dele E pra mim, até hoje, todos os flanks foram muito superiores em relação à fragrância original Eu até entendo por que fez sucesso e por que ainda faz sucesso É uma fragrância fácil de agradar e tal Mas não é lá alguma coisa assim que eu sinto o cheiro e fale Perfumão, hein O One Million Privé é o meu flunker favorito, inclusive E eu acho ele mais gostoso do que o Lucky E também acho ele mais gostoso do que o Parfum O One Million Privé, que traz essa maturidade É uma fragrância ainda bem adocicada Mas é menos doce, mais madura Um pouco mais centrada Até um pouco mais sofisticada, né É um perfume que eu gosto da canela na perfumaria Não traz aquela vibe de canela achicletada Ainda que seja uma canela bem adocicada Mesmo assim, vale ressaltar que ele não é um perfume doce, doce Assim, de quebrar os dentes É doce de quebrar os dentes? O que fala? Produção! Ele ainda consegue entregar bastante maturidade Justamente por causa do tabaco que aparece no fundo É um perfume que também traz um bom conforto, né Ainda mais agora nesse clima de frio que nós temos aqui Uma fragrância quentinha que aquece os nossos corações Assim como uma belíssima dose de uísque Vamos para a pirâmide olfativa Para eu poder explicar melhor o cheiro dele para vocês Dambly é um perfume oriental amadeirado E ele tem na saída tangerina sanguínea e a canela E logo que você borrifa ele na pele Você vai de fato sentir a canela mais pura E mais ardida possível, né Aqui rapidamente a apresentação do frasco Que vocês já conhecem muito bem Ela abre a canela bem forte Quase como se fosse um chá de canela Ela é um pouco suculenta Muito provavelmente por causa desse toque de tangerina sanguínea E também abre bem ardida Já bem picante Com um toque adocicado Ela não abre tão doce assim E ele permanece nessa forma por um bom tempo Enquanto ele estiver projetando inicialmente Aqueles primeiros 15, 30 minutos O perfume se comporta com essa canela Suculenta, levemente doce Muito ardida E não chega a ser uma canela assim amadeirada Ela não puxa realmente para aquele pau de canela Ou canela em pó É uma canela forte, potente Às vezes dá a impressão Como se fosse um licor de canela Não tem notas de bebida alcoólica Não tem acordes de bebida alcoólica Nesse perfume Mas é quase como se você tivesse Alguma coisa ali Meio Quase como se fosse um Whisky também Alguma coisa como se tivesse misturada com essa canela Que dá a impressão de ter Uma bebida alcoólica Eu sinto isso muito claro E muito perceptível Também fica meio misturado ali Com aquele aspecto suculento Da tangerina sanguínea A tangerina sanguínea aqui não aparece Ela só impressa realmente A sua suculência Para a canela Esse aspecto suculento Depois vai desaparecer do perfume E ele fica mais sequinho Uma coisa que realmente lembra Uma canela em pó Deixa de ser a canela líquida No coração tem tabaco E mirra E a mirra aqui quase não aparece O tabaco também de saída Não aparece tanto É na secagem Que aquele tabaco um pouco mais seco E levemente frutado Vai aparecer ali de fundo Mas o perfume sempre tem a canela Dominando Praticamente 80% do cheiro do perfume É a canela Bem mais lá pra frente Na secagem Você vai sentir a mirra misturada com o tabaco Dá um aspecto do tabaco Meio esfumaçado Não um cheiro de cigarro Mas é um cheiro da mirra mesmo Alguma coisa que lembra Um narguilé E eles vão se misturando um pouco Ali com a canela Fica um perfume mais seco Realmente Bem gostoso nesse momento Depois de umas duas ou três horas Que ele fica na sua pele Eu acho essa fragrância Incrível, incrível, incrível Na secagem ele fica espetacular Uma fragrância que muitos de vocês pediram Poucos falaram a respeito Dessa secagem dele E eu não dava lá muita coisa Justamente por ser um perfume Da linha One Million Eu lembro de ter experimentado ele Em reino e tal E achava gostoso Mas não lá tão gostoso Eu lembro que o tabaco Era um pouco mais aparente também Mas nossa O Dublin A secagem dele é muito narcótica Fica sensacional E no fundo Ele tem patchouli E fava tonka O patchouli aqui é usado Exclusivamente Para dar uma atenuada Na fragrância Senão Provavelmente ele seria Até mais ardido Mais áspero O patchouli Às vezes Dá uma arredondada Em tudo A fava tonka Que traz cremosidade Que traz doçura Traz assim A sua doçura Para esse colo de canela Depois mirra E tabaco Mas não deixa o perfume Ficar assim Extremamente cremoso Nem muito doce Ele é doce Mas não é uma fragrância Doce e enjoativa Na escala do doçômetro Por exemplo Eu coloco um 6 Na saída É mais ou menos um 4 Na secagem Ele vai para um 6 7 ali Mas Predomina mais tempo Realmente Essa secagem Onde ele fica mais Docinho E fica muito gostoso também Não é uma fragrância Que apresenta uma evolução Muito grande Ele perde aquele aspecto Suculento da saída O tabaco Que antes estava bem discreto Junto com a mirra Que nem aparecia Ganha um pouco de força Lá para o final Mas ele ainda Divide bastante O protagonismo Ali com a canela Que é realmente A bola da vez É quem domina A fragrância Do começo ao fim Você sente Muita Muita canela No começo Suculenta Como se estivesse misturado Também com uma bebida alcoólica Na secagem Um pouco mais seca Menos ardida Misturada Com esse aspecto Levemente esfumaçado Da mirra E com um doce Meio frutado Do tabaco Junto disso tudo aí A fava tonka Que dá um toquezinho Assim ó De doçura E não entrega A cremosidade Muito lá no final Você vai sentir Um perfume um pouco mais Cremosinho Alguma coisa assim Mas é muito discreto Não dá para falar Que realmente É uma fragrância Cremosa Cremosa O puro creme Do milho verde Em termos de performance Dublin é uma fragrância Com uma performance Muito boa Tive uma fixação aí De 10 horas Mais ou menos Ele projeta muito bem De uma forma moderada Intensa Por pelo menos ali Uma hora e meia Até duas horas Você consegue sentir ele Muito bem Mas depois dessa Projeção toda Ele fica uma fragrância Até que Relativamente intimista Ele reage muito bem Ao calor Provavelmente por causa Dessa nota de canela Que existe nele Então se o dia Está um pouco mais quente Você vai sentir ele Mais vivo Se a sua pele esquenta Você sente ele mais vivo Eu pelo menos Enquanto estava usando ele Na academia Mesmo depois De ter aplicado Já algumas horas Quando eu comecei A malhar ali Que a pele esquentou Eu sentia ele Pela máscara E dava aquele gás Ali na hora Do supino Aqui ó Com 65 quilos Tá Bão demais Mas não é uma fragrância Que vai fazer Você passar despercebido Com certeza Deixa ali Algum vestígio No ar Especialmente Se você recém Aplicou ele Em termos de usabilidade Outono Inverno Consegue ser utilizado Tranquilamente Primavera Assim Num dia Um pouco mais fresquinho É um perfume Bem noturno Bem a cara Dos barzinhos Bem a cara Dos rolês Não chega a ser Uma fragrância Mais a cara Da balada Eu acho ele até Um pouco mais sério Centrado do que isso Mas é um perfume Assim Para jantares É um perfume Para encontros Num barzinho Dates Alguma coisa Bem romântica Coisa dois Um Netflix Em casa Sem ter Netflix Por exemplo É Tem essa opção também Cara Meus queridos amigos Tem essa daí Né Ah mas não tem Netflix Tem Amazon Prime Não tem Amazon Prime Ah tem Disney Não tem Disney Plus Agora tem o HBO Lá também Não tem HBO Tá caro É caro ter tudo isso aí O que que nós vamos fazer então Adivinha O nome do perfume Já Já dá a dica É o One Million Privé Privé O que que é o Privé Privé Motel Né Aí você faz a sua casa O seu Privé Tá certo Dublin Da Tera Cosméticos Fragrância Muito gostosa Deu para entender Por que que vocês gostam Tanto dele E tá aqui agora Resenhado no canal Uma ótima opção Para ser utilizado agora No outono No inverno Para quando a pandemia Acabar E vocês puderem Sair E curtir a vida Nos barzinhos Nos encontros Tudo aqueles contatinhos Que vocês acumularam Durante um ano E lá vai Cacetada De meses Né No Tinder Agora acumulando Ali vai lá Tchau Aí vocês Acabando a pandemia Já vai assim Ó Vamos viajar para Irlanda Sem sair de casa Vamos assistir no Netflix Não tenha Netflix E vai E tchau Entendeu Vamos descontar Vamos descontar o atraso Que a pandemia Nos trouxe Não é mesmo Porque tá todo mundo Atrasado ali Tá correndo juros É isso E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Espero que vocês tenham Uma excelente semana Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau